e fala galera começando mais um vídeo para o nosso canal hoje vindo com mais uma dica aí para você utilizar dentro do seu vmx mais uma demanda que apareceu para gente aqui a gente achou a solução e óbvio a gente vai mostrar aqui no canal por falar em canal já se inscreve aí que sempre tem dica bacana sempre tem coisa legal deixa seu comentário em cima desta questão se você já resolveu de alguma forma também e bora lá falar um pouco sobre essa demanda que a gente teve e essa solução que a gente deu para essa demanda a gente está falando de fontes né de repente o cliente a sua a empresa que seu cliente trabalha tem uma identidade visual e aí a fonte que ela que ele utiliza as letras os tipos os formatos de letras que eles utilizam na comunicação visual deles são de primordial importância para eles então eles não abrem mão de utilizar aquela determinada fonte às vezes eles desenvolvem uma fonte né única uma fonte exclusiva para poder utilizar e óbvio eles vão querer ver essa fonte em todos os trabalhos deles todos os projetos então é uma coisa muito importante para as empresas a identidade visual e aí eles levam essas fontes junto com eles vai fazer uma apresentação ele salva o powerpoint e salva o texto e salva fonte junto porque se ele chegar em algum computador obviamente esse computador não vai ter essa fonte exclusiva dele né então é o que que acontece o vmix é às vezes não reconhece determinados tipos de fontes tá aí aí se você for criar um gc é em cima da fonte é baseado na fonte do cliente você não consegue acaba fazendo uma apresentação deformado ou com outro tipo de fonte que ele não quer utilizar que ele precisa utilizar a fonte exclusiva dele tá então para exemplificar tudo isso a gente vai para dentro aqui do nosso computador e no computador a gente vai ilustrar para vocês essa situação então agora vocês estão vendo aqui o meu desktop tá e é uma janelinha aí onde a gente vai encaixar isso dentro do vmix o que acontece eu vou aqui no meu pendrive e aqui eu tenho uma fonte que eu não tenho instalada no meu computador que essa fonte lato aqui tá essa fonte aqui segundo comentaram é a fonte utilizada pelo google né para alguns textos deles eles utilizam essa fonte aqui então uma fonte exclusiva é a gente não não tem ela no nosso computador tá deixa eu deixar aqui na janelinha aqui de lado que aí vocês conseguem ver aqui todo o conteúdo aqui tá então beleza então aqui ó tá aqui ela tá é zipada né ela tá compactada essa fonte aqui mas antes mesmo da gente instalar ela no nosso computador que que a gente vai fazer a gente vai abrir o vmix aqui a gente vai mostrar para vocês que essa fonte lato guarde bem esse nome lato ela não vai tá aqui então ó aqui eu vou adicionar um novo input de texto vou escolher qualquer texto aqui que a gente tenha né nos modelos pode ser qualquer um se pode abrir um novo mas enfim vou pegar um padrão aqui e aí a gente vai para a aba de edição dele né abre essa janelinha para gente editar tamanho cor formato aí se tiver mais de um tipo de texto tem aqui o red line o description né a descrição é mas vamos aqui a no red line se eu for aqui clicar para abrir os meus estilos de fonte que eu tenho disponível eu tenho várias fontes muitas fontes aqui mas eu não tenho a fonte do cliente aqui tá tudo é deixa eu colocar para o lado aqui ó aí fica mais melhor para vocês verem aqui fica fácil então aqui eu tenho todos os modelos de fontes disponíveis que estão instalados no meu computador tá a do cliente não tá aqui porque é uma fonte exclusiva aqui tá tudo organizado por ordem alfabética certo então se a gente lá é lato né então se a gente for na letra l a gente vai descobrir que aqui já começa com essa fonte aqui ó led fonte então a gente não tem lato porque tá organizado em forma alfabética né em ordem alfabética então você pode ver aqui que todas elas na seção do l aqui eu não tenho a lato tá então só tenho essas aqui então ele não me não me permite utilizar essa fonte né esse formato na minha edição porque ele não está aqui instalado no meu computador então o que que eu vou fazer aqui agora eu vou dar um ok aqui vou fechar vou só minimizar o vmx por enquanto e eu vou aqui a extrair né esse esse arquivo aqui tá então tá aqui ó essas são são os modelos de lato que eu tenho então o que que eu vou fazer aqui eu vou extrair para dentro do meu computador tá numa pasta aqui vou abrir uma nova pasta na área de trabalho só para instalar ela tá e aqui meu folder tá lato tá dentro aqui da minha área de trabalho então vou dar um ok extrair já isso aqui já tá aqui na minha área de trabalho então vamos lá vou fechar aqui tá aqui ó essa pasta é a pasta das fontes ela já tá no meu computador não não tá ainda porque eu preciso instalar ela tá então todos os modelos aqui eu vou clicar duas vezes em cima dele vou dar um double click aqui e aí ele vai instalar na minha lista de fontes do windows tá ó tá aqui aparece para mim aqui todos os formatos dela e vou dar um instalar aqui ó vou clicar em instalar tá tá instalando aqui a fonte beleza eu faço isso com todas elas aqui ó tá com todas elas instalar ok a terceira aqui mesma coisa vou pro pra baixo aqui para ficar mais fácil aí pra não atrapalhar no na nossa no nosso no nosso pipe aqui tá instalei e todas que já tiveram instalado vou abrir uma que já instalou essa aqui mesmo ela não vai me dar a opção né de instalar novamente que ver ó eu abri vou instalar ela ó ela vai dizer eu já está instalada você quer substituir não não quero substituir então beleza essa aqui eu já tenho certeza que tá instalado isso garante para gente que quando a gente clicar em uma nova aqui e ela instalar naturalmente sem nenhum tipo de de aviso isso quer dizer que eu não tenho ela no meu computador tá então ó vamos lá de novo instalar beleza tá instalando aqui essa fonte tá então eu vou fazer isso com todas elas que aí eu já fico com todas para utilizar né no no meu dia a dia aqui sempre que eu precisar desse estilo de fonte beleza então vamos lá está lá uma por uma vídeo 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 ao vivo é assim mesmo demora um pouquinho vocês acham que é fácil fazer vídeo não é fácil não então vamos lá mais um aqui instalar vamos instalar todas as fontes tá para deixar todas elas disponíveis aí eu tenho aqui os diferentes tipos né dessa mesma fonte né tem o regular tem o itálico light light itálic sim enfim tem vários modelos tá mas já tá terminando aqui ó faltam apenas dois é esse aqui esse sim e ele mostra aqui tá vendo ó modelo que você vai instalar a beleza instalado e aqui a última aqui ó sim tá ali ó beleza instalar também tá instalando show instalei todas elas tá instalei todas elas aqui agora o que que eu vou fazer aqui ó eu vou abrir o vmix novamente ele tá aqui minimizado ó e vou aqui editar esse texto que eu já que eu já fiz a captura dele né já fiz a adição dele aqui no meu projeto então vou notar o editor tá e aí aqui que tá o negócio tá deixa eu colocar aqui meu mais para o lado um pouquinho aqui que tá o negócio notar o editor que é você clicar com o botão direito né clicou com o botão direito vem aqui tar o editor tá quando você vem no tar o editor você vem impressado de edição e você vai procurar lá a sua é a sua fonte que você acabou de instalar vamos lá vamos no l ó se a gente vir aqui no l você vai perceber que começa no led de novo tá puxar para o lado de novo mostrar aqui ó tá começa no led tá vendo aqui ó não tá lá tô aqui não tem lá tô aqui eu acabei de instalar se eu abrir o word se eu abrir o powerpoint ela vai tá lá disponível para utilizar mas aqui no vmx ela não está disponível cadê o lato que eu acabei de instalar então aí você tem um problema se eu falar putz e agora eu instalei a fonte do cliente mas ela não tá aparecendo para mim aqui tá mas agora que tem o pulo do gato agora que entra o pulo do gato se você assistiu esse vídeo até aqui parabéns você vai descobrir como resolver esse problema aqui da fonte tá vamos lá vamos fechar aqui deixa esse 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 aqui só para comparação tá esse texto aqui só para comparação e a gente vai em outro lugar agora a gente vai aqui ó nessas três faixinhas aqui embaixo e a gente vai abrir o gt title designer tá diferente do title editor o title designer você cria um gt a partir do zero tá então você é você vai criar um novo title né e nesse tá nesse novo title aqui nesse novo gt aqui que você vai criar deixa eu até puxar um pouquinho aqui aqui na verdade eu vou fazer é aqui dá para mostrar aqui vai dar para mostrar não preciso dessa janela cheia aqui não na lateralzinha aqui eu consigo mostrar para vocês então aqui vou notar o design a gente já fez um vídeo de title design tá aí no nosso na nossa playlist de dicas do vmx você pode utilizar ele para criar da forma que você quiser você é livre aqui para fazer o gt da forma que você quiser se quiser colocar o logo do cliente se quiser criar o seu logo se você quiser colocar sei lá eu flores passarinhos floresta que você quiser fazer você faz aqui notar o design porque ele cria um ler transparente para você colocar o elemento que você quiser texto é formas imagens você pode criar aqui ele cold eu vou mostrar o que é cold rapidinho só para você ver como que a gente consegue criar um aqui que é cold aqui dentro do time design então eu vou clicar aqui ó vou clicar em que é cold aí eu venho aqui e abro esse que é cold aí falou por beleza mas esse que é cold vai me levar para onde aí você clicando duas vezes em cima desse que é cold aqui ó olha o que vai aparecer para você uma janelinha tá aqui aqui por padrão vem o site da vmx mas aqui você pode pôr o site que você quiser ó vou colocar aqui www.m.sousavideo.com.br tá então ele já criou para mim aqui um que é cold que vai me direcionar para o meu site e aí pode ser qualquer site qualquer endereço você vai conseguir utilizar aqui tá fechou aqui pronto seu QR code tá pronto você pode vir com ele aqui colocar no cantinho aqui né e dimensionar ele determinar o tamanho que você quer para ele aí para ficar bom para todo mundo escanear ele beleza quando você salvar o gt aí tá pronto essa é só uma dá uma dica né mas se você quiser ver mais dicas sobre o gt title design acessa aí o vídeo né na nossa lista na nossa playlist de dicas do vmx a gente tem um vídeo falando só sobre gt title design tá bom mas vamos lá seguir aqui para nossa demanda da fonte tá então o que que eu vou fazer aqui eu vou inserir aqui uma uma forma só para gente conseguir colocar o texto aqui tá então faz de conta que você criou aí o seu gt beleza vou trocar a cor aqui desse desse deixar branco para vocês verem até aqui né a fonte direitinho beleza e aqui nesse nessa opção aqui eu vou escolher o deixa eu ver se eu tô mostrando certinho para você estou aqui eu vou mostrar vou abrir uma nova caixa de texto tá posso digitar alguma coisa aqui posso preciso digitar alguma coisa aqui não necessariamente basta criar uma caixa de texto tá e quanto mais extensa for sua caixa de texto mais conteúdo vai caber dentro dela tá se você fizer uma caixinha de texto curtinho assim a lá o meu t do text text né já sumiu o x sumiu porque eu tô diminuindo a caixa então se eu deixar ela bem extensa aqui dentro da área do meu gt eu vou conseguir digitar mais coisas aqui mais conteúdo vai ficar visível para você tá beleza aí o que que eu tenho aqui eu tenho uma caixa de texto posso digitar alguma coisa aqui posso digitar se eu quiser digitar aqui alguma coisa eu venho aqui e digito ó vou colocar lá de novo msousavídeo.com.br ponto br tá então tá aqui ó digitei eu tô com a minha fonte arial tá o que que eu vou fazer aqui agora eu vou aqui na minha lista de fontes vamos lá em l vamos lá no l ver o que que acontece aqui quando a gente vai no l ó olha o que apareceu aqui pra gente lato ela tá aqui tá então já apareceu para mim a opção da fonte do cliente da fonte que eu instalei então ela tá aqui então se eu selecionar a fonte lato aqui aí a minha o meu texto aqui que eu digitei ou não precisa digitar o texto o texto que eu vou salvar nesse gt já está na fonte do cliente tá então ele já tá em lato aqui ó tá vendo ó já tá na fonte que o cliente definiu para utilizar no evento tá então beleza fiz isso aqui que que eu faço aqui é já resolviu já criei aqui já fiz o que eu tinha que fazer eu vou salvar isso vou fechar aqui ele vai me perguntar se eu quero salvar obviamente que sim vai me perguntar aonde eu quero salvar vou escolher uma pasta qualquer aí pra ficar padrão eu vou na pasta que eu criei das fontes só pra deixar eu posso escolher aonde eu quiser tá vou deixar aqui na pasta lato tá vou salvar ó ó salvei eu vou colocar o nome obviamente né tem que pôr um nome colocar m souza só usa vídeo beleza vou salvar o meu gt taro né com o nome de m souza vídeo dentro da pasta lato que tá lá na área de trabalho beleza beleza salvei que que eu vou fazer aqui posso adicionar um novo input e aí como que eu salvo como que eu faço para importar esse gt título aí lá no título em vez de escolher um que tá pronto aqui o modelo pronto eu vou em browse vou aqui ó browse tá e aqui em browse eu vou lá na minha pasta lato na no desktop e tá aqui ó meu m souza vídeo gt z né zip gt zip né beleza vou dar um abrir ele já tá aqui para mim ó m souza vídeo tá aqui vou dar um ok deixa eu puxar aqui eu esqueço sempre da minha da minha janelinha aqui ó tá aqui ó m souza vídeo vou dar um ok já escolhi ele vou dar um ok e ele já entrou aqui para mim com a fonte que eu preciso tá ele já tá aqui ó no modo de edição se eu quisesse mudar beleza poderia mudar mas lembrando se eu clicar aqui e for em l ó vamos lá l ó e vamos lá no l ó tá vendo ó led fonte led fonte tá não tenho ele aqui dentro do taro editor mas tenho ele lá dentro né da do taro designer belê então vou colocar no ar só para vocês verem aí a entrou no ar tá aqui o meu o meu logo não na verdade o meu que é code que direciona para o meu site e o m souza vídeo ponto com ponto br que é o meu o meu tairo né o meu gc voltado para você criado em cima da fonte que eu precisava da fonte exclusiva tá é esse logo aqui só para esse que é code aqui só para gente deixar Bem claro em relação Ao que a gente pode fazer com ele Ó Vou deixar aí Ele aqui Numa posição bacana pra você escanear ele Tá E aí você vai ver pra onde Que ele vai te direcionar Poderia deixar aqui Mas vou deixar aqui ó Tá aqui do ladinho Aqui ó Na minha janela de programa Eu tô no preview aqui E vocês estão vendo a janela de programa De né A saída do output aí Então escaneia aqui ó Se você escanear aqui com o seu celular Você vai ver pra onde ele vai te direcionar Você vai ver que esse Essa forma de criar QR Codes aí No GT Tire Design funciona Então são duas dicas em uma aqui né Como criar um QR Code E como importar Como utilizar né A fonte exclusiva do seu cliente Que o próprio Vmix não reconhece Tá Não reconhece dentro Do Title Editor Mas reconhece Dentro do GT Title Design Tá Aí você cria o título E importa ele Você já vai ter A fonte exclusiva do seu cliente aí Beleza Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo A gente vai ficando por aqui Espero que ajudem vocês De alguma forma aí no trabalho Se tiver essa dificuldade Já teve essa dificuldade? Resolveu de outra forma? Coloca nos comentários aí Pra gente aprender mais Tá bom? Pra gente sempre aprender E sempre compartilhar informação Beleza? Eu vou ficando por aqui E a gente se vê num próximo vídeo Valeu Fui Tchau